O que você vai fazer, deixa eu ver. Eu vou fazer pão de batata roxa, batata doce roxa. Olha, legal. Aí, ó, os ingredientes são dois copos americanos de leite. Eu vou pôr aqui pra esquentar um pouquinho. Ah, você coloca quente. É, morninho. Ah, tá. Dois copos americanos de leite. Aqui, ó, esse que é o copo americano de leite. Certo. Aí eu vou estar esquentando. E uma xícara de manteiga derretida. Derretida. É. Tá. Ó, aqui. Deixa eu mornar porque tá frio, tá gelado. Aí não pode pôr gelado, viu? Ah, tá. Isso não dificulta o crescimento da massa do pão, pois. É isso? É, é. Viu? Ah, legal. Ei, você tá filmando direito, né, Roberto? Claro. Não filme pelo meio, não. Não. Tá aparecendo todinha na tela, ó. Esse cabeção da Bahia, ó. Então, olha. Só que eu vou bater isso aqui no liquidificador. Vê. Tá bom, não pode ser muito morno. Não pode ser quente. Hum, tem que ser morno. Entendeu? Eu vou bater aqui no liquidificador. Nem gelado também. É. Aham, aí você vai botar no liquidificador. É, um ovo. Hum. Um ovo. Hum. Vê ele picar um pouquinho. Você primeiro vai ver qual o ovo lá dentro. Dá pra ver o ovo aí dentro? Ih, sumiu. Sumiu. Agora, a batata que eu vou bater no liquidificador. Ih, batata roxa. Batata roxa. Uhum. Batata doce roxa. Batata doce roxa. Uhum. Entendeu? Agora, o açúcar. Um copo de açúcar. Ou seja, quatrocentos... Dá aqui. Quanto que dá esse copo? Ah, é um aç... Trezentos... Umas trezentas gramas de açúcar. Legal. Agora eu vou estar batendo. Tudo? Vamos. Deixa eu ver quanto que deu aqui tudo. Deu um litro. Um litro, né? Tudo deu um litro sem no liquidificador. Ah, tá. Em líquido, né? É. Em líquido. Em líquido. Essa aí, você me perguntou quem que ensinou a fazer receita. Essa aí eu que estou inventando. Hum, tá. É a receita que eu invento. Ah, tá. Você inventou o seguinte. Eu tinha a batata doce. Aí... Ah, você fala a batata doce, né? Roxa. Daí como eu tenho... Doce roxa, é. É. Daí eu inventei de fazer esse pão com a batata roxa. Hum, tá. É, o pão vai ficar roxo, né? O pão vai ficar roxo. É. Na hora que você dá umas pancadas nele aí, que você faz com as outras massas, ele vai ficar mais roxo. Ele vai ficar mais roxo ainda. Então tá. Aqui você vai estar colocando quanto de farinha? De trigo? Um quilo. Um quilo de trigo mais ou menos. Um quilo de trigo. É. Tá ficando bonita a massa. Parecendo aquela massa de... Ah, como fala? De açaí. Sorvete de açaí. Sorvete de açaí, mas é para ficar doce. Também parecido com sorvete de açaí e a massa. Só que aquele de trigo vai ficar um pouquinho mais claro, né? É? Deixa eu lavar a minha massa. É, depois que você acrescenta o... Estou lavando a massa. Depois que você acrescenta a paninha de trigo, ela vai ficando mais claro. Acredito eu. Agora é a mão na massa. Mão na massa, agora. Até saltar. Uhum. Aí você vai... Igual a outra massa que a gente fez, você vai acrescentando cada vez mais... É. O trigo e cada vez ela vai... Ela vai soltando. Uhum. Ela vai grudando menos. É, ela vai soltando da minha mão. Entendeu? Mais ligo. A dona Benta bem que podia patrocinar você, né? Não é, Alexandre? Pois é. Usando a farinha da dona Benta, né? Usando a farinha da dona Benta, eu quero patrocínio da dona Benta. Será que a dona Benta é capaz de patrocinar você? Sei lá. Ah, mas de repente, ela vai mandar uns trocos para você, pelo fato de você estar usando o produto da dona Benta. É, não é mesmo? Tem que estar mostrando quem é a dona Benta. É, mas a gente mostra. Quer que eu mostro? Nós. Então vai, pega o saquinho aí. Aqui, olha. A farinha da dona Benta. Estou querendo patrocínio, olha, da dona Benta. Aí, fala para ela. Olha, dona Benta. Olha, dona Benta. É. Pão roxo. É, mas ficou uma massa bonita, assim, quase que rosa, né? É. É, de acordo com o que foi que eu pensei. De acordo com o que você vai acrescentando farinha, ela vai ficando mais clara. Ela vai acrescentando mais clara, olha. É. Deixa eu ver o gosto. É gostoso? Uhum. O que é? Está doce? Está doce. Bom, aí já foi o quê? Um quilo de farinha? É. Essa receita aqui é um quilo. Ah, é. Ah, você já faz a medida para um quilo de farinha. Para um quilo de farinha, é. Ah, tá. Você não vai dar umas pancadas nele para ele ficar mais roxo? Não. Não adianta. Ele já levou tanta pancada, esse gareta roxo de tanto levar a pancada. Ah, é? Aí, ó. Nossa, senhora, daqui a pouco eu vou... Nossa, quase derruba o seu câmera aqui. Daqui a pouco. Agora eu vou tirar um pouquinho e pôr dentro da água. Ah, você vai fazer aquele teste da bolinha? É, que é para eu saber que eu vou pular ela lá embaixo. Aí, para eu saber. Ah, entendeu. Entendeu? Aqui, ó. Olha a bolinha. Ah, tá. Olha a bolinha. A hora que ela subir... Na hora que ela subir... Ah, é porque a massa está boa para cortar e já modelou o pão. É. Uhum. Tá legal? Agora vai para o comercial, porque eu vou... Eu vou pôr a massa para crescer. Fala assim, a gente volta já. A gente volta já. Aí você vai passar no pão, tá? É. Mas antes disso, quando a gente parou, você colocou o que na forma aqui para você botar o pão? Eu coloquei manteiga. Tá. Tá untado como é que é? Com manteiga. Tá untado com? Com manteiga. Agora aqui, ó. Então você passou manteiga na forma. É. E aqui? Aqui eu vou fazer o pão. Uhum. Tá legal. Não está cortando o filme no meio, não. Você está filmando, Valdo Meio? Claro. Ele não está cortando o filme no meio, não. Está, não. Agora eu vou passar o... A gema de ovo em cima da baracabita. A baracabita. Legal. Agora vamos pôr ela. Então tá. Você vai colocar o filme em quantos graus? Agora eu vou pôr no forno. Hã? Em quantos graus de temperatura? Aqui tem... Eu não estou enxergando bem, ó. Aqui, ó. Já que está pronto o pão para a gente tomar café. Olha lá. Filmou? Uhum. Pronto. Pão de batata roxa. Voltamos já já. Voltamos já já. De novo. Já já. Tá. Vamos passar manteiga. Tem que passar manteiga? Nossa, tem manteiga também. Olha aí. Está quente. Está quente. Vamos lá, quer gostar então, Alexandrina? Vamos. Olha, gente. Está uma delícia. Faço em casa. Nossa. Alexandrina, nota 10. Ficou muito bom. Ficou muito bom? 10. 10. 10. Agora tinha que ter uma coisa para mandar os abraços, porque tinha que ter um tripé para nós dois mandar os abraços. Não, mas pode falar aí. Ah, mas tem coisa aqui que eu... tem coisa aqui que tem que ver, ó. Fala. Fala. Lendinalva. Lendinalva de Tocantin, que acabou de me ligar. Um abraço, Lendinalva, para você e para o seu neto e para a sua filha, que eu esqueci o nome também. Ute Henrique Duda de Piracicaba. Como é? Ute Henrique Duda de Piracicaba. Ute Henrique, um abraço para Ute Henrique de Piracicaba. Miss Lene, de São Luís do Maranhão. Um abraço para Miss Lene de São Luís do Maranhão. Luciana, Vinícius, Brenda e João Bosco. Um abraço. De Itapevi. De Itapevi. De Itapevi. De Itapevi. Um abraço. E essa semana me ligou umas três pessoas. Só que eu esqueci. O Valdo Miriam não estava aqui e eu esqueci o nome. Um abraço para quem eu esqueci o nome. Um abraço para Luciana de Pelotas. Um abraço, Luciana. E um abraço para o Chico. O Chico sumiu. Um abraço para você, Chico. E para Adriana, um abraço. E para todos que eu esqueci o nome, um abraço. E a Ana Padovani? Um abraço para a Ana. Um abraço para a Ivana. E o Betino, um abraço. Só isso. Beijo para todo mundo, então. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto